O Cruzeiro foi a Campinas enfrentar o bom time do Guarani empatou mais uma, mas tem empates e empates do Cruzeiro nesses tantos da série B. Ontem teve um certo requinte de crueldade, porque o time começou jogando bem, depois o Guarani conseguiu empatar, melhorou no jogo, mas na reta final, duas bolas na trave, o Cruzeiro poderia ter vencido o jogo. Samuel Venâncio, quando é que esse pão começa a cair com a manteiga pra cima, Samuca? Boa noite. Pois é, Léo, boa noite, boa noite pros amigos ligados aqui na turma do Bate-Bola, seis e quarenta e dois confirmando e o Vanderlei gosta muito dessa frase aí, a bola bate no bumbum e entra, então isso não tá acontecendo não, até chegou a acontecer mais no início, quando o Cruzeiro venceu o Brusque e depois aquele gol do Giovani contra o Vitória pra dar a igualdade no Indepa, mas eu concordo com você, talvez o Cruzeiro pudesse ter tido uma sorte melhor realmente, ontem no Brinco de Ouro enfrentando, claro, um bom adversário, tá brigando pelo G quatro, Guarani vinha de três vitórias seguidas em casa na série B e o Cruzeiro com duas bolas ali no final, uma do Ramon, outra do Broque e aquilo que a gente já vem falando também, Léo Figueiredo, seria um resultado normal se a campanha do Cruzeiro fosse muito diferente ou se o Vanderlei tivesse chegado no início porque aí estaria no G quatro brigando ali pelas primeiras colocações, mas enfim, volta com um ponto e restando onze jogos pra terminar a série B, trinta e três pontos em disputa com o Vanderlei Luxemburgo no discurso dele já mais que admitindo que a situação agora é só um milagre pra quem venceu seis até agora em vinte e sete vencer dez em onze com toda sinceridade seria um milagre muito grande e é bom Cruzeiro olhar pra parte de baixo a diferença se manteve em cinco pontos em relação ao começo da rodada pro Z quatro da competição mas o Cruzeiro vai ter jogos ainda difíceis nessa série B então tem que buscar os três pontos de qualquer jeito no domingo diante do Brasil de pelotas daqui a pouco eu vou falar sobre que que pode ter o Vanderlei de reforços de baixa também mas eu queria até que você comentasse Léo e hoje curiosamente a gente voltando o aeroporto internacional de Viracopos eu e o nosso vibrante Alberto Rodrigues e aí ali esperando o embarque a gente encontrou o Vanderlei o Ricardo Rocha a delegação do Cruzeiro que veio no mesmo voo da Azul e o nosso Alberto foi conversar com Vanderlei conhece Vanderlei desde dois mil e dois dois mil e três tripse coroa e o Alberto falando com Vanderlei ele estou aqui pra ajudar o Cruzeiro e ontem todo mundo repercutiu a fala do Vanderlei Luxemburgo sobre a sequência os onze jogos que restam o dois mil e vinte e dois o Cruzeiro será com ele ou não será com ele o Vanderlei que tem contrato até o final de dois mil e vinte e um e pra uma continuidade teria que conversar teria que colocar tudo no papel cumprir compromissos não atrasar salários como vem acontecendo mas nesta conversa eu até comentei com o Alberto Léo Figueiredo que eu senti que o Vanderlei tá aqui pra ajudar o Cruzeiro e tá disposto a continuar claro que a missão de convencer o Vanderlei e mais do que convencer honrar o que foi combinado aí é com o presidente Sérgio Santos Rodrigues e ontem falamos muito sobre isso Léo pra não começar do zero de novo o planejamento de dois mil e vinte e dois claro que eu acho que o foco agora tem que ser bater quarenta e três quarenta e quatro pontos fugir de qualquer risco de rebaixamento pra planejar o dois mil e vinte e dois mas se esse dois mil e vinte e dois for planejado tendo uma sequência pro Vanderlei chegar ó com esse eu vou contar com esse não quero esse quero aquele vamos fazer isso aqui vamos fazer desse outro jeito aqui eu acho que o Vanderlei tá disposto a continuar mas claro tudo tem que ser acertado e honrado Léo Figueiredo eu concordo com você Samuel a conversa dentro do Cruzeiro dentro do vestiário Vanderlei Luxemburgo e atletas é fazer logo quarenta e quatro quarenta e cinco pontos não correr nenhum risco Cruzeiro não precisa o Cruzeirense não precisa de mais essa né chateação porque acesso já era gente há algum tempo a gente tá falando isso logicamente que dentro no grupo Vanderlei eles têm que buscar ganhar todos os jogos mas a gente analisando e o torcedor vendo o Cruzeiro não chegará lá não só porque é difícil mas porque não tá jogando bola pra isso já algum tempo deveria ter tido essa arrancada mas ô Simões o que o Cruzeiro não pode fazer é exatamente o que o Samuel disse começar de novo o ano foi ruim mais um ano está sendo ruim dois mil e vinte e um como foi dois mil e vinte mas o Cruzeiro precisa ter planejamento fora ali das quatro linhas saiu o Vanderlei os jogadores precisam fazer os quarenta e cinco pontos o presidente o diretor o Pastana a equipe que gerencia o futebol do Cruzeiro eles já tem que pensar no ano que vem e já é pensar vamos jogar mais uma vez a série B a nossa realidade é essa já vendemos o patrocínio do ano que vem porque o Pedrinho mais uma vez ele comprou mais uma cota de patrocínio pra ajudar o Cruzeiro não é a matéria do GE né? Sim. Acho que é dois mil e vinte e três. Não então mas o de vinte e dois também é porque o Pedrinho já havia comprado então eu vi até alguns torcedores e que com muita felicidade são muito gratos ao Pedrinho porque o que o Pedrinho faz pelo Cruzeiro é é fora da curva mas o Cruzeiro precisa se planejar Simões o Vanderlei tá lá com os jogadores o presidente do Cruzeiro tem duas missões colocar os salários em dia melhorar a condição de trabalho porque é o dever dele de qualquer gestor e pensar no ano que vem enquanto tá todo mundo aí jogando a série B o Cruzeiro já tem que tá vendo quem são os destaques dessa série B quem são os jogadores mais baratos quem são os mais jovens quem que dá pra contratar não chegar no ano que vem Simões depois que for tomar um transfer ban sair contratando na baciada pra encher o time. Pois é exatamente Léo um abraço Samuel mas a questão financeira Léo é uma barreira gigantesca para o Cruzeiro e pelo que eu pelo que eu entendo e lembro Samuel pode até me ajudar vou até pedir pra ele poder interferir se eu estiver falando bobagem o Cruzeiro além de ter ainda transfer ban pro ano que vem né Samuel? Sim ainda tem me parece que vários acertos com jogadores que fizeram acordos na justiça que começam a vencer ano que vem também não é Samuel? Sim também maio de dois mil e vinte e dois não é isso? Isso. Então você imagina Léo a temporada dois mil e vinte e dois financeiramente para o Cruzeiro será muito mais muito mais apertada do que a dois mil e vinte e um por causa desses acordos aqueles jogadores que foram na justiça o Rafael goleiro acho que Edilson tem uma tem uma turma né Samuel? É D é exatamente o Cruzeiro a partir de dois mil e vinte e dois ele passa a ter uma outra folha salarial que se bobear é maior do que aquele tem do time dele porque são esses jogadores que fizeram acordos aceitaram receber no sei lá vinte trinta quarenta parcelas a partir de maio do ano que vem a situação é desesperadora do ponto de vista financeiro porque se dois mil e vinte e um já foi muito difícil e a gente pode dizer que a questão financeira fez o que? Vamos falar dos jogadores que saíram do Cruzeiro. Ah tá o Manuel era uma referência na zaga saiu por questão financeira o Matheus Barbosa é até hoje o artilheiro do time da temporada saiu pra ir jogar a série A no Atlético de Goiás e receber o Ayrton não é nada de excepcional mas era um atacante que seria muito útil e já foi no ano passado saiu porque o Ayrton porque então o o o Léo eu entendo que a prioridade é planejar dois mil e vinte e dois manter o Luxemburgo é fundamental o trabalho dele tem sido muito bom valorizando a base mas e o dinheiro Léo. Pois é ô Samuca então com todas essas dificuldades sabe o que que eu já fazia hoje sendo presidente do Cruzeiro? Chamava o Célio Lúcio a turma que trabalha com a base falava olha vocês tem até o ano que vem pra me entregarem aí quatro cinco jogadores em condição de entrar no time porque esses já são nossos porque nós não vamos poder contratar. Dificuldade existe mas o planejamento também precisa existir Samuel. Com certeza e talvez a esperança pra colocar tudo no papel a questão do clube empresa pro Cruzeiro buscar aí uma forma de ter receita e de ter paz também com essas dívidas que sufocam a instituição que o Alexandre Simões lembrou bem domingo tem jogo contra o Brasil time voltou hoje jogadores foram liberados a reapresentação nesta sexta domingo onze horas da manhã arena independência a venda de ingressos segue torcedor tem um papel importante neste momento porque com torcida já não tá fácil sem torcida ainda fica mais complicada a situação do Cruzeiro então o duelo com o Brasil sem o Marcelo Moreno que já viajou pra se apresentar a seleção da Bolívia a Bolívia utiliza a data FIFA arrisca então pede pra todo mundo chegar até pra chegar antes pra aquela adaptação altitude La Paz principalmente os que não jogam na Bolívia então o Marcelo não joga no domingo contra o Brasil de Pelotas fica fora também de outros jogos Pereira Adriano e Sobs voltam a ficar à disposição Marcinho também será liberado pra reforçar o time diante do Brasil de Pelotas treino nesta sexta sábado também agora caiu foi o moldem aqui mas deu tudo certo vai lá Léo Figueiredo tá tudo dito do Cruzeiro nesta quinta diretamente aqui do meu estúdio viu Léo? Do Venâncias Estúdio Production né? Boa que boa recuperação pro moldem. Olha uma partida nessa quinta-feira fecha a vigésima sétima rodada da série B oitava do retorno nove e meia em São Luís do Maranhão jogam Sampaio Correia e Remo